Oi TV TV, tudo bem com vocês? Vocês lembram deste evento maravilhoso? Então, eu gravei alguns looks de algumas youtubers e também mostrei alguns looks de algumas meninas que eu achei maravilhosos Então, bora conferir? Bora conferir? Bora conferir? Bora conferir? Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo ficou super curtinho Porque tinha muita gente passando na frente Quando eu queria gravar e não consegui Eu tive que cortar várias partes Faltou o look da Raquel também Só que eu não consegui gravar Porque eu tinha pensado que tinha apertado Mas não apertei Deu ruim, sabe, no vídeo E o estilo da roupa Era esporte fino Mas cada uma teve seu estilo Eu achei que todas estavam lindas E eu também amei meu macacão Achei lindo, lindo, lindo Eu quero ter mais oportunidade de poder usar ele É isso aí, gente Quem gostou, clique em gostei, tá bom Se inscreva no canal se não for inscrito Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau